Música Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui, TV Marte, contato pelo zap 15 997 72 51 56. Olá meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto. Conto com vocês, até lá, tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, mais uma semana que legal e hoje eu vou ter a companhia do nosso querido Dr. Paulo. Vamos falar sobre um assunto muito importante, síndrome do ovário policístico. Você sabe o que é? Não? Então aguarda um minutinho e eu volto já. Música Então gente, voltamos e olha só meu querido que está aqui comigo todo mês. Doutor Paulo Cudo. Ah Paulo, eu tenho que falar isso, não é? Todo mês. E olha só a sua flor por direto. Gente, eu não podia deixar de colocar essa flor que ele amou tanto, tanto, tanto. Tudo bem Paulo? Outubro, novembro, né? Novembro azul. Tudo bem companheira Valéria? Estamos sempre à disposição da sua audiência, dos seus ouvintes, para um tema realmente muito importante e de uma estatística muito grande a nível de consultórios. Então vamos lá. Vamos explicar para as meninas de plantão o que significa síndrome do ovário policístico. Porque existe uma diferença que a gente estava conversando nos bastidores, que é muito importante colocar para as meninas, que o que é a síndrome e o que muitas vezes é considerado síndrome e não é a síndrome. Pode falar para a gente? A síndrome dos ovários policísticos dá duas repercussões mais frequentes. Um é a gestação indesejada. Aí eu falo, mas a senhora não se preveniu nada? Não, porque o meu médico disse que eu tinha ovário micropolicístico e não podia engravidar. Lembra-se que a taxa de esterilidade gira em torno de 40%. E o que é mais comum também é a paciente fala, ah, eu tive ovário policístico, tratei e sarei. Ou seja, o diagnóstico que elas estão baseadas seria somente pelo ultrassom. E é um erro enorme diagnosticar uma síndrome tão importante somente por uma imagem de ultrassom. É, então, lembrando que síndrome é doença, né? E a síndrome do ovário policístico, ela tem pura? Não, porque é uma alteração metabólica. É igual o que nós falamos para uma paciente com problema da tireoide. Nenhum médico vai falar assim, olha, toma um remédio para tireoide por seis meses que você vai sarar, né? Geralmente, a pessoa já nasce com esse problema, né? É diagnosticado na idade da puberdade, na adolescência. E a gente permite o tratamento até o momento de ela casar e resolver engravidar. Depois da gestação, nós mantemos esse tratamento para que não haja essa síndrome que a companheira Valera falou, não haja outras consequências, né? Estética, pele, cabelos, acne, né? Um sobrepeso na mulher e irregularidade menstrual. Então, vamos lá, vamos falar. O que que, vamos mostrar, né? Mostrar, assim, vamos, imagem. Depois a gente podia até tentar colocar uma imagem para ver se, para explicar. O que que acontece com o ovário quando ele tem policísticos? Poli significa muitos, né? E um ovário normal. O que que dá para explicar, assim, mais ou menos? Porque eu vi a imagem, né? Então, tem como explicar o que que acontece com o ovário? No período da ovulação, se a paciente fizer ultrassom, vai dar aquela imagem de policistos, né? Então, na realidade, um ovário normal, ela libera um folículo, esse folículo se rompe e o óvulo sai. A síndrome dos ovários policísticos já forma um espessamento na membrana do ovário, porque são vários ovários, são vários folículos tentando se libertar do ovário. Como a cápsula é muito espessa, ela não consegue a ovulação, não consegue o folículo liberar o óvulo. E a cada mês é como se, pela metade do caminho, o folículo crescesse e na hora de liberar o óvulo, não consegue. Aí vem o outro mês, aí fica aquela imagem de vários folículos no ultrassom, né? Tentando liberar esse óvulo. Por isso que a paciente com síndrome do ovário micropolicístico é um ciclo anovulatório. Ela não ovula, ela não menstrua, ela tem dificuldade de engravidar também. E agora me diz uma coisa, como que é o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? Existe no consultório, toda a parte de entrevista que você faz com a sua paciente e também tem os exames que são feitos. Como que é feito o diagnóstico? Mais uma vez, o diagnóstico não é só pelo ultrassom. O ultrassom pode dar muita margem de um falso positivo para síndrome do ovário micropolicístico. Primeiro é a consulta que a gente faz, a anamnese. Se a paciente já vem reclamando de uma irregularidade menstrual, dificuldade de engravidar, alteração na estética, acne principalmente, pilificação, oleosidade das unhas e dos cabelos, queda de cabelo e um sobrepeso, um aumento da gordura localizada no corpo. Junto com exames específicos, não é um hemograma normal que vai diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos. Nós dosamos os hormônios femininos e os hormônios masculinos. E por sinal, por final, o ultrassom. Se o ultrassom der ovário policístico, mais a paciente com essas queixas, mais alteração laboratorial, aí ela é diagnosticada da síndrome dos ovários policísticos. É diferente do ovário policístico pelo ultrassom, porque pode dar pelo ultrassom, mas a paciente pode ter pele normal, pode ter menstruação normal e pode ser mãe de 3 ou 4 filhos. Então, o ultrassom não é o diagnóstico de síndrome dos ovários micropolicísticos. Interessante isso, porque eu estava vendo alguns vídeos e fala justamente sobre o falso positivo, o ultrassom, o diagnóstico errado que é dado na hora, né? Você tem ovário policístico, né? E muitas vezes a mulher fica desesperada. Fica. E agora me diz uma coisa, a pessoa, a mulher sente dor pélvica também, não sente? Sente porque a própria ovulação já cria um desconforto na pélvica. Na ovulação, ele é liberto do ovário e cai sangue na cavidade. O sangue é irritativo, por isso que dói, né? Imagina uma paciente tentando ovular mês a mês, o ovário crescendo cada vez mais, por isso que essa sensação de desconforto na pélvica, né? Então, quando uma paciente refere dor pélvica com todos os exames normais em relação ao processo de infecção, doença inflamatória pélvica, nós vemos que um ou ambos os ovários estão com volume um pouquinho aumentado, maior. E esse volume aumentado gera desconforto pélvico, sim. Ah, tá. E me diz uma coisa, antes de falar do tratamento, o que acontece com uma mulher que ela tem os sintomas, ela vai no médico, o médico fala que ela não tem nada, ou ela simplesmente não vai no ginecologista. O que pode acontecer com uma paciente que ela tem a síndrome e não faz tratamento? Ela pode evoluir para, na prática, um aumento de peso incontrolável. Geralmente, a mulher tem a cintura de corpo de violão, né? E nessas pacientes, essa cintura, esse acavalgamento, ela vai criando tecido gorduroso. Ou seja, fica igual uma cintura de homem. Uma cintura de homem é reta. Quem bebe cerveja é um pouquinho mais abaulada, como o nosso diretor. Então, pode dar alteração estética, alteração a nível da cutânea, acne, oleosidade, alteração a nível de cabelos e unhas, né? E o mais agravante, para quem quer engravidar, a esterilidade. Geralmente, 40% de esterilidade nessas pacientes. Então, ao longo do prazo, se não for tratada, a paciente vai ter uma baixa autoestima, né? Faz tratamento cutâneo para acne sem resolver, faz dieta para emagrecer sem resolver e faz tratamento de esterilidade sem conseguir a gestação. E me diz uma coisa, essa síndrome pode causar uma síndrome metabólica. Pode levar a diabetes? Pode. E essa síndrome, além do diabetes, pode levar a cardiopatia, problema do coração e pode evoluir para diabetes. Ou seja, então, é aquela síndrome que lá na frente, se a paciente, no começo, não tratando, só alterações estéticas, por exemplo, né? Mas lá na frente pode dar repercussões clínicas muito grandes, né? A diabetes mata. A parte cardiológica, dependendo do agravante, também pode matar. Então, realmente, é uma síndrome que nós temos que ver hoje, o futuro, e a paciente, dois passos lá na frente, né? Não só querendo ser mãe, constituir família, mas na parte de alterações metabólicas. O diabetes é o principal. E me diz, qual a idade, né? Qualquer mulher, qual a idade que mais acomete essa síndrome? A nível de consultório, como não é, entre aspas, uma doença que deixe de cama, camada, ela vem por partes. Nós recebemos as adolescentes com queixa de espinhas, por exemplo. Nós recebemos as mulheres adultas com queixa de não conseguir engravidar. Estou casada há quatro, cinco anos e não conseguimos engravidar. Então, e na menopausa, né? Só que elas passam e falam, nossa, doutor, eu estou aumentando o peso, minha pressão aumentou, estou com problema do coração e estou com diabetes agora. Não é que está com diabetes agora. Quem sabe, se for, pela síndrome do Vale Policístico, começou o quadro já há muito tempo atrás. Então, dependendo da faixa etária, elas vêm pela urgência. Seja estética, seja de dificuldade para engravidar ou seja já com um quadro de diabetes, por exemplo, instalado, né? Agora vamos falar uma coisa importante, né? E o tratamento, como que é feito? O tratamento no início, como todo tratamento em doença no início é sempre mais fácil, o tratamento são hormonais, né? Então, nós temos hoje vários tipos de hormônios e cada hormônio serve para uma determinada diferenciação em relação ao paciente. Esses hormônios para síndrome do Vale Policístico é legal porque a cada cartela, a cada mês, a paciente fica feliz porque ela denota no espelho a melhora da pele, do cabelo, das acnes, né? Então, são grupos de hormônios chamados antiandrogênicos. Eles vão diminuir o hormônio masculino e vão aumentar o hormônio feminino. Mas, há pacientes resistentes a tratamento medicamentoso, tratamento hormonal, por exemplo, as que querem engravidar e o colega encaminha para nós para realizar um exame, uma cirurgia chamada videolaparoscopia. Ah, isso é interessante. Eu ia fazer a próxima pergunta, né? Então, vamos falar sobre isso um pouquinho. O que é essa videolaparoscopia? Como é feito esse tratamento? Porque, muitas vezes, a mulher tem medo de fazer, achando que vai... Ai, meu Deus do céu, né? Porque tem pessoas que adoram por medo nas outras, né? E nada como um profissional, uma pessoa querida, que possa falar sobre isso. Porque eu sempre falo, ginecologista, a gente tem que confiar, tem que acreditar. Porque é lá que você vai mostrar a sua bonitinha, é a sua intimidade. Você vai falar sobre a sua intimidade. Então, você tem que ter o quê? Tem que ter confiança para poder falar. Então, explica para a gente o que é essa cirurgia, essa microcirurgia, porque não chega a ser uma cirurgia, ó... Mas, explica para a mulherada, né? Para as meninas e plantão. Vocês, audiência, hoje nós temos uma cidade muito perto de nós, próxima a nós, que nós fazemos essa cirurgia, esse exame de rotina, né? A videolaparoscopia, hoje, você não precisa mais fazer a incisão com bisturi de 8 a 10 centímetros. Nós fizemos, nós fazemos três funções, um de 1 centímetro e duas de meio centímetro. E com as micropinças, nós conseguimos entrar na cavidade ginecológica da mulher óbvia. E essa cirurgia é justamente aquele ovário pesado, aquele ovário que não consegue soltar os seus ovos, aquela paciente que tenta o tratamento com remédio por anos e não consegue a melhora do hormônio da ovulação, tá? Aí, geralmente, o ginecologista já encaminha para nós, né? Nós fazemos essas punções abdominais, a paciente faz de manhã e de tarde, ela já está de alta porque não tem abertura, não tem um corte na pele. E nós fazemos múltiplas perfurações nesse ovário para liberar, né? Lembra que o ovário micropolicístico já tem uma membrana muito espessa. Então, nós fazemos várias funções nesse ovário para ajudar no próximo mês o óvulo a ser eclodido, a ser expelido dentro do folículo. Então, é uma última alternativa que o colega nos encaminha para que consiga a ovulação, consiga o caminho para a gravidez e a médio prazo é isso. Muita gente me pergunta, então, para que ficar tomando remédio se a gente puder fazer cirurgia? É que, embora seja uma microcirurgia, precisa de internação, anestesia geral. Ou seja, então, nós indicamos que somente quando não tem sucesso com tratamento com remédio hormonal que nos encaminhe para fazer a videolaparoscopia, porque aí realmente seria o último passo. E toda paciente que faz a videolaparoscopia, que nós fazemos essas perfurações no ovário para ajudar a ovulação, é questão de 3, 4, 6 meses, ela já consegue a gravidez. Lembrando que o tratamento tem que ter um acompanhamento médico, não é para as mulheres não podem ficar tomando, normalmente já não pode tomar um anticoncepcional do jeito que elas bem entendem, né? É um tratamento que tem que deixar bem claro que não tem cura, né, doutor? Porque é aquela coisa, é... Ah, falaram para mim que tem cura. Não, não tem cura. Então, tem que deixar bem claro tudo isso. E quando você sentir que está alguma coisa errada, procura o ginecologista, não fique esperando muito tempo. E me diz uma coisa, A síndrome de ovário policístico pode causar câncer? Não. Isso daí é um mito, né? É um mito. É uma alteração benigna, não gera o ovário por um fator benigno para virar câncer. Então, é uma doença altamente benigna. E me diz uma coisa, outra dúvida, sim. Vamos tirar as dúvidas agora, né? É hereditário? Tem um fator de quase 30% de hereditariedade. Ah, tá. Hoje, para vocês terem uma ideia, vamos colocar, em cada 100 mulheres, 30 pode já nascer com ovário micropolicístico, né? Por isso que é alteração hormonal, por isso que quando é alteração hormonal, como por exemplo tireóide, o tratamento não tem aquele espaço de tempo. Ah, toma um remédio seis meses que você sara. E o diagnóstico do tratamento de cura também não é pelo ultrassom. Então, é muito comum isso, conforme eu falei para vocês. O médico pede ultrassom, dá aqueles folículos, ele fala que a paciente tem síndrome dos ovários micropolicísticos, repete o ultrassom seis meses depois, não tem folículos, ele fala que sarou, né? Não é isso. O diagnóstico é laboratorial, exames hormonais, clínicos, sintomas, e o tratamento geralmente é por longo tempo. Ah, gente, olha só, olha como é importante, né? Às vezes a gente acha que uma coisa tão simples, não tem necessidade de cuidados, e não é verdade. Tem que ter cuidado. E me diz uma coisa, vamos fazer nossas considerações finais? Porque, ó, ele conseguiu assim, ó, você viu que eu fiquei quase que quietinha hoje, né? Eu só deixei, eu só deixei ele falar. Eu não fiquei intrometendo muito, não, porque esse assunto é muito sério, né? Não dá para conversar sobre assunto sério brincando. Mas agora, vamos fazer nossas considerações finais. Eu gostaria que você dissesse para as meninas que nos assistem, que nos ouvem, que nos, né, que estão aí com a gente nessa jornada nossa, o que que elas precisam fazer quando elas estão com algum sintoma, né? Fala para elas que não precisa ter medo, né? Às vezes a gente precisa, tem que enxergar um médico e falar assim, olha, não precisa ter medo da gente. Porque mulher, eu não sei o que acontece com as mulheres, tem mulher que tem medo de ginecologista, né? Seria interessante falar. Pode, eu deixo você fazer suas considerações finais. Eu acho que eu estou ficando um pouco velho, porque no início, por exemplo, quando eu vim para o interior, há 20 anos atrás, eu pegava as meninas adolescentes. Hoje eu faço o pré-natal dessas meninas adolescentes. E é muito legal esse contato entre médico e paciente. O que a gente vê mais na prática, o receio das meninas, é a vergonha, né? Então é sempre comum isso. Eu nunca examino nas primeiras consultas, até ganha a confiabilidade da paciente. Então é normal. No início, a paciente vai com a mãe ou com a avó. Depois da segunda consulta, a terceira consulta, elas já se sentem mais seguras, né? E já entram sozinhas no consultório. O mais importante, independente da fase dos sintomas, menstruou, você já pode procurar o colega ginecologista. Por quê? Não é porque hoje você tem cólicas, mas o colega já vai ficar preocupada com você lá na frente. Será que essa cólica vai desenvolver endometriose? Ele vai ver algumas alterações na pele. Por exemplo, Aquiles, que para você não é uma grande importância. Ah, porque eu estou comendo muito chocolate, né? Mas o ginecologista vai pensar você lá na frente, quando você ficar noiva, casada e quiser engravidar. Então, a prevenção na ginecologia é muito importante, para que a gente não pegue no estágio final. Um exemplo que eu dei foi aquelas pacientes casadas há cinco anos, quatro anos tentando engravidar. Se ela já tivesse feito o tratamento anteriormente, já não teria tanta dificuldade na esterilidade. Vamos aproveitar, só vou fazer mais, acho que duas perguntas, tá? Depois a gente encerra, tá bom, diretor? Me diz uma coisa. Com que idade uma menina deve começar, uma mãe deve levar a filha, num consultório de ginecologia? Quando iniciou a primeira menstruação, mesmo sem sintomas, já é o momento, né? Lembra que o colega ginecologista já vai vê-la, praticamente, durante a vida inteira, né? Então, na realidade, menstruou, já pode levar, porque, para evitar que tenha algumas complicações na menstruação. Óbvio que tem suas exceções. Tem pacientes que, tem mães que levam mais cedo, por causa de um corrimento, uma secreção com odor fédio do vaginal, né? Mas aí, geralmente, quando é por corrimento, o ginecologista vai diagnosticar, vai tratar, e essa não volta mais no consultório. Mas, à medida que venha com a primeira menstruação, para acompanhar o surgimento das mamas, o crescimento das mamas, para acompanhar o aparelho geniturinário, para acompanhar a parte da menstruação, que é um grande problema para a mulher adulta hoje, se, geralmente, então, 13, 14 anos menstruou, já pode começar a passar com o colega ginecologista. Ah, isso é legal, né? Eu esqueci a última pergunta que eu ia fazer, mas isso daí fica... Eu fiquei tão... Eu fiquei tão assim... É porque foi uma... Eu acredito... Pode acreditar, porque nada é combinado. Eu venho aqui, na boa, eu não sei o que vai ser perguntado. Eu fiz um monte de perguntas aqui, né? Mas, era uma pergunta, assim, que surgiu. E surgiu do jeito que surgiu foi, gente. Ai, desculpa, mas eu juro que eu vou perguntar depois. Eu vou ver e eu respondo depois. É alguma coisa ligada com gravidez. Mas, é... Deixa pra... Vai. A gente fala sobre isso, mas é um assunto importante. Ai, Paulo... Essa é a companhia da Valéria. O diretor Edson tá dando risada lá atrás. É, então. Sabe o que é? Tava muito sério, né? Eu tenho que dar uma descontraída, pelo menos no final. Não posso deixar dessa forma. Certo, gente? Paulo, é aquela coisa, né? É, companheira, companheira, estamos sempre juntos. Com certeza. Pra que a gente possa informar. Eu não tô... Ele tá colocando alguma coisa lá e eu não estou nem lendo, não sei nem o que que é, mas tudo bem, tá certo? E nós vamos o que agora? Nós vamos terminar esse programa, porque já, né? Pois é. Paulo, muito obrigada. É uma satisfação ter você sempre aqui no meu programa, nesse estúdio maravilhoso que é aqui em Serquilho, o Estúdio 2, que eu fiquei sabendo outro dia, que é o Estúdio 2. Mas, então, né? Meu diretor tava tirando o maior barato da minha cara, sabendo que eu sou míope, me coloca um papelzinho desse tamanhinho aqui pra me lembrar o quê? Natal, gente! É a última participação dele do ano! Como? 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 Eu tinha que falar, né? E vai ter que ficar no ar, porque não vai ter como tirar, né? E ele tá dando risada. Paulo, um Feliz Natal pra você! E como eu ia esquecer! Gente! Dani! Um beijo grande pra você! Dá um beijo bem grande na fofa da Midori também, que, nossa, logo, logo vai fazer um ano já! Um aninho! Esse mês faz um ano! Meu Deus! Esse mês já, né? Esse mês faz um ano! Pois é! Olha só! Parabéns, Midori! Dani! Um beijo grande no seu coração! Porque, olha, você mora dentro do meu coração! Junto com o Paulo, que mora dentro do meu coração! Um Feliz Natal pra você, pra sua família! Tudo de melhor pra você! E, ó, o ano que vem, tamo de novo! Com certeza! Olha, já faz o quê? Vai fazer dois anos que a gente tá junto, não vai? Vai, né? Vai fazer dois anos que a gente tá junto já! Ó só! Que beleza! E muito obrigado mais uma vez, um Feliz Natal a toda a sua equipe também, as ouvintes que estão nos assistindo agora e que, com certeza, todos teremos um ótimo Natal e, com certeza, um 2021 bem melhor! Ai, legal! Legal, 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 legal! Ai, eu fico muito feliz! Gente, e com essa alegria toda, com essa descontração, depois de uma conversa muito séria, nós estamos nos despedindo, Paulo, até o ano que vem! Ó só! Até o ano que vem! Gente! Estamos juntos! Até o ano que vem com ele, tá bom? Mas, ah, semana que vem eu volto, aguarde um minutinho e, aguarde um minutinho, não! Ó só! A semana que vem eu volto! Um beijo grande no coração! Até mais! Bom Natal a todos! Tchau! Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa! Venha para o mundo digital! Anuncie aqui! TV Marte! Contato pelo Zap! 15 997 72 51 56 Olá, meus amigos internautas! Tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês! Até lá! Tchau! TV Marte, de Tietê para o mundo!